Família, rapidinho, vi aqui no início do vídeo pra avisar que esse vídeo, mano, ele tá meio pesado. Eu não sabia que seria assim, então eu tô avisando, se você for um pouco frágil e sensível, nem vê. E tudo que esse cara tá fazendo aqui com essa mulher e tudo que essa mulher tá fazendo aqui com esse cara, não faça isso. Não repita, eu não aprovo isso e eu não quero ensinar isso pra vocês. É só um jogo muito pesado, eu não lembrava disso, mas é. Eu tô gravando isso daqui depois que eu acabei já o vídeo, tá ligado? O Ted, que vai falar com vocês agora, ele tá inocente ainda, ele não vai imaginar o que vai acontecer, vai. Walk Your Ex. Lembra desses joguinhos aqui, mano? Walk alguma coisa? Tem Walk Your Teacher, Walk Your Neighbor. Eu já joguei vários, mano, quer ver? Se colocar aqui no YouTube, Ted Walk, deve aparecer. Ah lá, ó, saiba como se proteger de um ladrão, é verdade. Tinha o Walk The Chief, né, que é o bandido. Fala aí, galera, aqui é o Ted e estamos aqui hoje no Walk The Chief. Vocês lembram desse menininho aqui que tá de costa, hein? Meu Deus do céu, deixa pra lá. Só que o Walk Your Ex, eu nunca joguei, mano. Eu nunca joguei, é verdade. Tá aí. E hoje a gente vai fazer isso, mano. Walk é tipo, amasse, destrua, destrua sua ex. Olha isso, mano. Olha o nível dos jogos do passado. E olha as coisas que a gente gostava de jogar, mano. Vai vendo, ó. Presta atenção. Sou eu aqui e ela aqui. E aí eu posso usar alguns itens pra destruí-la. Então eu vou começar usando esse daqui, esse cartão. Aí beleza. Ela compra roupa, carro de luxo. Eu olho. E aí ela mostrou que tá com o cartão dele. Ele se ligou. Ela simplesmente roubou o cartão dele. Meu Deus. Meu Deus. Eu pensei que seria o contrário, né, mano? Eu pensei que era a gente que faria isso com ela, mas não. Vamos ver. Vamos tentar esse presente aqui. Toma esse presente. Ó, gostou do presente. Mas na hora que ela abre, vai vendo a merda que vai ser, ó. Eita, meu Deus do céu. Capacete. Vai ser uma blusa. E aí? Tá. Colocou. E isso é o quê? Um jetpack pra ele ir embora. Que isso, mano? Que isso? É pesado, velho. É pesado. Olha isso. Ele queimou a menina. A menina ficou no osso só, na carne viva. Pelo amor de Deus, mano. Tranquilo até então? Relacionamento saudável, né? De uma pessoa que se separou e vive bem com a sua ex-namorada. Agora vamos então ver o que esse notebook faz. Nossa, pera, 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 pera. Pera, pera. Meu Deus, mano. O que é isso? Por que esse jogo existe ainda? Família, eu não sei se vocês conseguiram ver isso, mano. Ele pegou o notebook e começou a dar na cabeça dela. Não faz isso. Não façam isso, gente. Credo. E aqui? Essa mão aqui. Ai. Ai. Ai, ai. Pera aí. Ai. Não, 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 não. Caralho. A mina meteu um troço. Isso tá me lembrando muito do, do, do D-Man. Eu preciso fazer um outro vídeo, mano, jogando D-Man. Nossa, mas aí que tá, né? Vocês assistem jantando, almoçando. É um problema. Desculpa, tá? Não imaginava que ela ia soltar um troção de bosta. Vamos lá pra esse, esse, esse avião aqui, mano. Que vem lá de trás, ó. Ó, avião da Segunda Guerra. Ele vem subindo, ó, ó. Ah, não. É um avião de maria fumaça. Opa. Ele que contratou, acabou. Que isso? Só o coração já não tava bom? Ela já tinha entendido o recado, ó. Eu te amava, mas agora não mais. Precisa da serra elétrica? Aí passou do ponto, mano. A serra elétrica não faz o menor sentido. Esse cocô aqui faz. Ai. Não, ele não vai fazer. Por favor, por favor. Nossa, mano. Ai, família. Nossa. Eu não queria isso, tá? Eu não, eu não sabia. Eu não joguei. Se eu, se eu tivesse jogado, eu ia avisar. Tipo, ó, tem cocô, hein? Desculpa, mano. Nossa. Ai, fiquei até envergonhado. Vamos, vamos aqui, essa cadeira aqui de massagem. Vai, vamos entender. É tudo efeito sonoro do Chapolin. Não vai assistir o Corinthians aqui, não. Toma essa bazucada aí na TV. Ai. Nossa, meu Deus do céu, velho. Que relacionamento amigável. Olha, faltou. Faltou a poltrona também. O que tá acontecendo aqui, mano? Deu pra ver que eles se amam, né? Eu acho que é um exemplo de relacionamento. Se eles fazem isso quando eles nem estão mais juntos, imagina quando eles estavam. Que amor, que carinho, que companheirismo. Olha, eu amei. Eu vou até dar um carro pra ela de presente, ó. Quem que é esse aqui? É um velho aleatório. E ela trocou ele pelo velho. E só porque ele tem uma Ferrari. Pai? Nossa, era o pai dele. Meu Deus do céu, mano. Esse jogo tem uma estética de criança, efeitinhos sonoros infantis. Mas olha isso daí. O cara põe uma mangueira na bunda e começa a jogar bosta. O velho vai embora e depois atira na cabeça dele. É o próprio pai. Mete a motosserra na cabeça dela. E o que acontece se a gente colocar esse chapéuzinho de aniversário aqui? Vamos entender. Chega um macaco, coloca neles. Aparentemente é uma festa feliz. Olha que legal, ó. Ó, o macaco chega. Segura o balão. Vai igual o padre do balão agora. E ela não pode soltar, né? E ela vai soltar agora. Ela vai soltar agora, que tá a um quilômetro de altura. Ó, vai vendo. E vai quebrar o corpo inteiro. Por que que ela não soltou antes, né? Essa é a pergunta, mano. Ela vendo que ela tá subindo, 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 subindo. Ela não vai soltar. Vai ser inseguro soltar. Menina, você pediu essa também, mano. Você pediu. Agora você vai se vingar. Você vai se vingar. Olha, eu vou te dar aqui um negócio que tem um botão. Provavelmente vai cair uma bomba nele. Vai vendo, ó. Alavanca. Ih, ih, ih. Que isso? Ai. Ai. Era um tubarão, mano. Ela pegou um tubarão. Menina, quem que tá financiando isso? Tipo, meu, quem que tá fazendo essa coisa? Eu fico sempre pensando nisso. Quem fez isso pra você? Sério. Tá criando todos esses dispositivos que matam. Que bizarro. E essa caixinha pequena aqui? Opa. Uma mão aleatória aqui. Ah, é um tijolo e uma... E um negócio de pedreiro, ó. Ó, ele vai criar uma barreira entre eles. Só que deixou aqui um espacinho pra ela olhar. Nossa senhora parecida. Gente. Gente. Que isso? Que trabalheiro, hein? Montou uma parede inteira pra dar um tiro de bazuca. Que desce sem parede nenhuma. Pô, mas que demora, tá ligado? Eu cliquei aqui no sapato ou não? Eu acho que eu não cliquei no sapato. Olha ele. Amiga! Quanto tempo, amiga! Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente. 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 Nossa, mano. Meu Deus do céu. Eu tô achando que eu vou ter que fazer um vídeo aqui agora pra colocar no início e falar, gente. É pesado. Se você não tem estômago, olha, não assista. Porque, pelo amor de Deus, eu não sabia que esses jogos de 2015 eram nesse nível, mano. Vamos de tamanco aqui, ó. Não era um tamanco, não. Era uma cadeira, né? Olha o tamanco. É o tamanco, sim. Lá vem. Tirou o sapatinho dela. Tirou o outro. O que vai acontecer agora? Vai dar um Night Force pra ela? Um Air Force? Eita, meu Deus do céu. O que que ele fez aqui? Jesus, vai queimar tudo. Tudo. Todos os sapatos que ele deu pra ela, ele vai queimar. Não, completamente errado. Completamente errado. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fazendo uma fogueira com o sapato que ele deu pra ela. Meu Jesus Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Mano, tá ficando doentio. Quer dizer, tá ficando, né? Já ficou há muito tempo já. Vamos ver, então, se ela quer uma caixa de bombom, então. Formato de coração. O que que você acha? Eita, meu Deus do céu. Ai, que isso, mano? Que isso? Que isso? Que coisa absurda, velho. Tortada janela o suficiente. Tem que colocar uma lâmina pra cortar o pescoço da menina. E isso aqui? É uma espada? Ah, é uma faca. Ela se vingou agora a altura, hein? Ela se vingou a altura aqui, ó. Isso. A gente já viu? Já? Eu não sei se a gente já viu esse. Eita. Ela trocou ele por outra menina. E agora tem uma porta no meio. Tá olhando. Ai. Ai. No olho. Ai. Nossa, é tudo muito trágico, né, mano? Jesus. Agora não me tem mais opções, né? Não tem mais. Eu já vi essa caixinha aqui. Já vi. Já vi tudo, já. Família. Eu acho que é isso. Eu vou terminar o vídeo meio assim. Sabe quando você tá num estado de choque que você não consegue nem falar tchau? É isso. Não sejam assim não, tá? Tchau. Tchau. E agora não gasta nem o dinheiro. Não importa o que você pensa para sempre. Eu te quero, mas eu bem. Se inscreve. Não vai ser também, dá um gostei. Meu Deus. Se inscreve. Não gasta nem o dinheiro. Não importa o que você pensa para sempre. Eu te quero, mas eu bem. Se inscreve. Não vai ser também, dá um gostei. E aí E aí E aí E aí